DJ Júnior que falou DJ que MS tem que respeitar É o bonde do acopolô O terror da putaria O bonde da zona sul O terror da putaria Vai novinha passa mal Olha o que ela fala Na zona sul O suqueiro é aqui Na zona sul O puteiro é aqui Na zona sul quem sabe é nóis O puteiro é aqui A novinha passa mal O puteiro é aqui DJ Júnior que falou DJ que MS tem que respeitar É o bonde do acopolô O terror da putaria O bonde da zona sul O terror da putaria Vai novinha passa mal Olha o que ela fala Na zona sul Na zona sul O puteiro é aqui Eita porra Na zona sul O puteiro é aqui Na zona sul quem sabe é nóis O puteiro é aqui A novinha passa mal A novinha passa mal